Caminho da Manhã, de Sofia de Melbrainer Vais pela estrada que é de terra amarela e quase sem nenhuma sombra. As cigarras cantarão o silêncio de bronze. À tua direita irá primeiro um muro caiado que desenha a curva da estrada. Depois encontrarás as figueiras transparentes enroladas, mas os teus ramos não dão nenhuma sombra e assim irás sempre em frente com a pesada mão do sol pousada nos teus ombros, mas conduzida por uma luz levíssima e fresca. Até chegares às muralhas antigas da cidade que estão em ruínas. Passa debaixo da porta e vai pelas pequenas ruas estreitas, direitas e brancas até encontrares em frente do mar uma grande praça quadrada e clara que tem no centro uma estátua. Segue entre as casas e o mar até ao mercado e fica depois de uma alta parede amarela. Aí deves parar e olhar um instante para o largo, pois ali o visível se vê até ao fim. E olha bem o branco, o puro branco, o branco de calo onde a luz cai à direita. Também ali, entre a cidade e a água, não encontrarás nenhuma sombra. A briga-te por isso me sou percorrido e fresco do mar. Entra no mercado e vira à tua direita e ao terceiro homem que encontrares em frente a terceira banca de pedra compra peixes. Os peixes são azuis e brilhantes e escuros com malhas pretas. E o homem há de pedir-te que vejas como as suas garras são encarnadas e que vejas como o seu azul é profundo e como eles cheiram realmente, realmente a mar. Depois verás peixes pretos e vermelhos e cor-de-rosa e cor-de-prata e verás os povos cor-de-pedra e as conchas, os búzios e as espadas do mar. E a luz se tornará líquida e o próprio ar salgado e um caranguejo irá correndo sobre uma mesa de pedra. À tua direita, então, verás uma escada. Sobe depressa, mas sem tocar no velho cego que desce devagar. E ao cinto da escada está uma mulher de meia-idade, com rugas finas e leves na cara. E tem ao pescoço uma medalha de ouro com o retrato do filho, que morreu. Pede-lhe que te dê um ramo de louro, um ramo de orégãos, um ramo de salsa e um ramo de hortelã. Mais adiante, compra figos pretos. Mas os figos não são pretos, mas azuis. E dentro são cor-de-rosa e de todos eles corre uma lágrima de mel. Depois vai de vendedor em vendedor e enche os teus cestos de frutos, hortaliças, ervas, orvalhos e limões. Depois desta escada, sai do mercado e caminha para o centro da cidade. Agora aí verás que ao longo das paredes nasceu uma serpente de sombra azul, estreita e comprida. Caminha renta às casas. Num dos teus ombros pousará a mão da sombra, no outro a mão do sol. Caminha até encontrares uma igreja alta e quadrada. Lá dentro ficarás ajoelhada na penumbra, olhando o branco das paredes e o brilho azul dos azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um canto o teu amor pelas coisas visíveis, que é a tua oração em frente do grande Deus invisível. Olá, o meu nome é Rui Zinque. É um prazer estar aqui e vou ler um trecho do Aníbal Leitor, um livro que escrevi sobre o prazer da leitura. Ocasiões havia em que o Aníbal Leitor me punha a ler coisas que quase me faziam ter inveja de paz, que gozavam aqueles cujas ossadas jaziam no chão da caverna. O que hajas disto que estás a ler? acirava ele. Ah, acho bem. Gostas? Sim. Não parece muito entusiasmado? Gosto. Acontecia ser verdade que passar a gostar, mas o contrário também não desocorria. Nestas ocasiões, quando, por mais que me esforçasse, a leitura resultava entregável, sentia-me como os miúdos que deitam à socapa os legumes para o lixo e depois dizem que comeram tudo. Gostar até gosto, mas não percebo lá muito bem. Já é uma evolução, suspirava o Aníbal Leitor. Ainda há pouco tempo, não percebias nem gostavas. Nem percebias sequer do que gostavas. E eu, o fano, a pensar que o enganara, mas ele também gostava de me pregar rasteiras. O que fico é espantado, como podes gostar desse naco de prosa. Eu cá acho-o muito entregável, mesmo. Tem demasiados nervos. Bom, eu também. Tu não tens que gostar de tudo, sabes. Estar disponível é também estar alerta. A tua cabeça não é um caixote do lixo dentro do qual se despejam livros. E se um pastel não te souber bem, vais comê-lo à mesma? Pensa bem. O que vais fazer? Não como? Tens a certeza? Como? A resposta é, depende. Para criares o teu gosto, para confiares no teu gosto, tens primeiro de o treinar. E o Aníbal Leitor acrescentou, com um sorriso malandro, a tua sorte é que tens um bom mestre. Um dia houve, em que quase perdi a paciência. Estava a tentar ler um livro de um brasileiro, chamado Guimarães Rosa. Salvo erro, grande sertão, veredas, sem perceber patavina do sequer do que era dito. Não nada. Tires que o senhor ouviu, foram briga de homem não, desde esteja. Alvejei-me ir a árvores de um quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia eu faço isso, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram-me chamar. Causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser. E só não atirei o livro ao chão, porque essa era uma das coisas que mais enfureciam o Aníbal Leitor. Até que explodi. Mas afinal, ler serve para quê? Hoje, por ocasião do Dia de Portugal, eu gostaria de ler um poema português de Luís de Camões. O poema é intitulado Verdes são os campos. Verdes são os campos, de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes, com verdura bela, ou velas que nela, vos sopastos tendes. De ervas, vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Obrigado, que pasquês, com contentamento, vos sopastos. Não não entenderéis, isso que comeis, não são ervas, não são graças dos olhos do meu coração. Obrigada. Olá a todos. Sou Nikita, e por ocasião do Dia de Portugal, gostaria de ler um poema escrito por Florvela Espanca. O nome do poema é A Mulher. Oh, mulher, como és fraca e como és forte. Como sabes ser doce e desgraçada. Como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosa do mal imagem, adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endóidecem enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes tem sem nunca confesarem a ninguém. doce alma de dor e sofrimento. Paixão que faria felicidade dum rei, amor de sonho e de saudade. Que se vai e que fogo não lamenta. Obrigada. Olá a todos. Feliz dia do Portugal e por isso eu estou aqui Nascit, me chamo Nascit e estou aqui para ler um texto para o dia do Portugal porque eu aprendi o português no Instituto Camões de Nova Delhi. Então, o texto é de Lídia Jorge e aqui eu começo agora. Se visitaram Lisboa e passaram pela avenida de Roma e dispararam com um sexto andar cor de rosas sob uma pequena mansarda de onde vendem uns gravos túnicos olhem bem para essa janela e pensem na sagacidade jurídica dum doutor Gabriel Calado. As coisas passarem assim. A proprietária do andar era uma atriz conhecida e o andar um cubículo apertado pendurado no alto do prédio mas por cima ergia-se um volumoso telhado em forma de campanula que também lhe pertence para que uma superfície de telha tão ampla quando ali se poderia rasgar uma janela de onde a atriz pudesse enxergar a cidade as árvores da cidade sentir o vento que vinha do mar imaginar a grande pança azul do oceano atlântico e lá ao largo as longuínguas costas das três Américas isso foi meu texto pequeno corto e aqui eu quero despedir de novo feliz dia do Portugal e adeus Olá senhora e senhora eu sou Arti Kumari hoje eu vou ler os Luciadas episódio chegada a Índia verso 92 93 e 94 pelo autor Luiz Vaz de Camões Já a manha clara dava nos oteros por onde o gangues murmurando soa quando da celsa gavia os marinheiros enche zaron terra alta pela proa Já fora de tormenta e dos primeiros mares o temor vão do peito voa dizer alegre o piloto melindano terra é de caleço se não me engano esta é por certo a terra que buscais da verdadeira Índia que aparece esse do mundo mais não desejais vosso trabalho longo aqui fenece sofrer aqui não pode o gama mais de ledo em ver que a terra se conhece os de olhos no chão as mãos ao céu a merece grande a Deus agradeceu as graças a Deus dava e rejaltinha que não somente a terra lhe mostrava que com tanto temor buscando vinha porque tanto trabalho experimentava mas via celebrado tão assim da morte que no mar lhe aparelhava o vento duro fervido e medonho como que despertou de jorondo jorendo sonho muito obrigada olá pessoas bom dia chamo-me Abdullah sou indiano espero que vocês estejam bem eu iniciei estudar a língua portuguesa três anos atrás no centro cultural da língua portuguesa instituto Camus em Nova Delhi Índia esta ocasião especial gostaria de ler um poema de Fernando Pessoa intitulado segue-se o seu destino e tem cinco estrofes o poema Yasin segue-se o seu destino rega as tuas plantas ama as tuas rosas o resto é sombra de arrores alheias a realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos só nós somos sempre iguais a nós próprios suave é viver só grande e nobre é sempre viver simplesmente deixe a dor nas aras como exoto aos deuses vide longe a vida nunca a entroques ela não pode dizer-te a resposta está além dos deuses mas serenamente limita o limpo no teu coração os deuses são deuses porque não se pensam então como vocês pensam muito obrigado e eu estendo a minha saudação sencera a todos vocês a deuses não se ontem a não o um an o an or o Obrigado.